Olá, amigos! Vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 26 de julho. Eu sou o Dalton Veira, analista de investimentos, e já vou te pedir aí de imediato para se inscrever aqui no meu canal no YouTube, canal Dalton Veira Invest. O procedimento é muito simples, caso você ainda não tenha feito isso, basta passar o cursor do seu mouse aqui na imagem e inscreva-se no canto inferior direito, e na sequência, clicar aí na opção de se inscrever no canal. E lembre-se de deixar ativado o sino das notificações para que você seja avisado sempre que tiver um novo conteúdo aqui no canal. Além disso, para receber as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, clique aqui no card que está aparecendo para você, você vai receber, além dessas recomendações, vai receber informações relevantes, as carteiras de ações, carteira exponencial já sendo atualizada nesta segunda-feira, e a carteira perspectiva, que é a carteira mensal sendo atualizada na quinta-feira da próxima semana, no início do mês de agosto, faltando apenas mais três dias para fechar aí o mês. Então, clica aí e teste esse serviço de forma gratuita, siga os procedimentos para testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Na análise de hoje, eu vou falar sobre o Bovespa, aí depois eu venho aqui para os futuros, falando do mini índice e do mini dólar, na sequência eu venho para as ações, falando de PTR4, Vale3, IP3, Crote3, PECAR4, GNDi3, CCRO3, Nato3 e ITSA4. Começando pelo Ibovespa, estabilidade mais 0,16%, quendo de baixo, quendo no primeiro momento de correção, quendo de indefinição, aumentando a probabilidade de queda. O caminho mais provável seria ter movimento de baixo, seria testar a região dos 102 mil pontos. Por que o caminho mais provável? Porque a gente está dentro de uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes, e no gráfico semanal está dentro de um movimento de queda, contra a tendência. O movimento de queda está forte? Não, está fraco ainda. Comparando, olha aqui, já tem três semanas vindo para baixo, ainda dentro de uma semana forte para cima, então está fraco. Dá para ver um pouco mais até pelo gráfico diário. Olha só esse movimento aqui de 1, 2, 3, 4, 5 quendos, e aí já tem vários quendos caindo e não ganha força para baixo. Mas enquanto o mercado não gerar nenhuma sinalização, mostrar alguma sinalização mais relevante por parte dos compradores, que seria, por exemplo, um fechamento de um próximo pregão, por exemplo, segunda-feira fechar acima dos 103, 450, 451. Então, enquanto não fizer isso, não voltar para cima desse fundo aqui, não voltar para cima da média, ainda fica com a expectativa maior, probabilidade maior de queda para o índice Bovespa no curtíssimo a curto prazo, lembrando a tendência de baixa e movimento de baixa no gráfico semanal, correção da tendência de alta de médio prazo. A tendência de médio e longo prazo não foi revertida, continua sendo a tendência de alta só de curto prazo, que está dentro de uma tendência de baixa, curto prazo gráfico diário, médio prazo, pelo menos eu costumo olhar dessa forma, médio prazo gráfico semanal e aí de longo prazo já olho mensal, gráfico quadrimestral e gráfico anual. Então, agora indo para os futuros, lembrando, se essa videonálise estiver sendo útil para você, seja agora ou no decorrer dela para frente, estiver sendo útil para você em termos de aprendizado, em termos de leitura do mercado, informação, alguma informação relevante para você, dê um like, dê um joinha aí na análise, dessa forma você me ajuda a disseminar o conteúdo do canal aqui dentro do YouTube para os demais participantes aí do mercado. Futuros, mini índice, nesse momento se recuperando, já está trabalhando, tem alta de 0,24%, gráfico de 60 minutos. Basicamente, a gente teve o quê? Uma pancada, minha leitura, tendência de baixo, aí é uma pancada para baixo, que a mínima está aqui dessa pancada para baixo, respeita aqui, respeita aqui, não fecha abaixo, respeita no sentido não de oscilar abaixo, respeitar de oscilar abaixo, mas fechar, respeitando essa região e logo na sequência tem a recuperação. Mas a minha leitura é que isso aqui, essa subida vai sendo subida basicamente em dois tempos, uma correção em dois tempos, que o caminho mais provável seria fazer algo para baixo, ou seja, o caminho mais provável seria ter a continuidade do movimento de baixo. Pode até abrir subindo ainda aqui, mas a probabilidade maior ainda seria para baixo. Qual seria a mudança dessa probabilidade? É o índice voltar a trabalhar acima dessa região, que é importante, que já bateu no primeiro momento como resistência, aqui nesse patamar anterior, e já respeitou essa resistência. Volta para cima dessa região e passa a gerar fundo ascendente, preferindo no G60, por exemplo, acima de uma região ali na faixa dos 103, 104 mil pontos, 103,985, passou a gerar sinalização de fundo no G60, na próxima semana, acima de 104 mil pontos, o cenário volta a ficar mais positivo na minha avaliação para o índice futuro. Enquanto isso não acontecer, se a gente, do jeito que está aqui, já vindo a última hora de pregão puxando para baixo, continuando aqui essa queda, fechando aqui abaixo da média móvel de 13 períodos, próximo pregão, abre caindo, segunda-feira abre caindo, gerando topo descendente no gráfico de 10 minutos, ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora. Mercado abre para cima, ultrapassa, por exemplo, pelo menos aqui abre subindo, voltando para cima do 103, 450, a partir do momento que passar a proporcionar no gráfico de 10 minutos, ou no gráfico de 5 minutos, fundo ascendente, acima dos 103, 440, aí sim fica um pouco mais para você buscar essa operação na ponta compradora, ou seja, acima dessa região aqui, acima desse patamar. Enquanto ficar batando aqui, nada feito em termos de compra, mas voltou aqui para cima, passou a gerar fundo ascendente acima desse patamar, vejo com bons olhos mais para se buscar a operação na ponta compradora. e para a ponta vendedora, está aqui abrindo para baixo, se cair, passar a gerar topo descendente abaixo das médias, fica mais para a venda. Se cair mais e passar a gerar topo descendente abaixo desse outro fundo aqui anterior, localizado em 103,095, melhor ainda para a operação na ponta vendedora de day trade, no mini índice. No dólar, o dia de hoje, dia de leve queda de 0,13%, assim como o Ibovespa lá ficando meio que no 0 a 0, aqui a gente tem no dólar também fraco, aqui em termos de queda, mas brigando com a média móvel, para ver se mantém-se acima ou não da média móvel. Dia de mais de indefinição, máxima e mínima dentro do candle anterior. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, tentou gerar um fundo aqui, desarmou esse fundo, já voltou a fechar abaixo da média. Se desse continuidade, que eu digo assim, fechou aqui acima, passa a gerar fundo ascendente, no gráfico de 10 minutos, acima que eu falei na live da manhã, acima dos 3,776, ficaria mais para a operação de compra. Então, para mim, essa região dos 3,776, é uma região importante, que está batendo aqui agora. Veio para cima desse patamar, observe que fechou aqui justamente em cima, e tentou gerar fundo e voltou para baixo. E agora, esse patamar tende a funcionar como resistência. Desta forma, se na segunda-feira, o dólar abre assim, caindo, gerando sinal de topo no dia 60, fica mais para se buscar a operação de venda, de topo descendente ou de pivô de baixo, num gráfico de 10, 8, 5 minutos. Melhor ainda, se o dólar passar a trabalhar gerando sinal de baixa, num gráfico de maior periodicidade, abaixo desses dois fundinhos aqui, desses dois níveis de suporte, que é na faixa dos 3,766,50 a 3,765,50, mas interessante ainda mais para a venda. Se o dólar abre subindo e passa a proporcionar fundo ascendente num gráfico de 10 minutos ou pivô de alto, 10 ou 5 minutos, fundo ascendente ou pivô de alto, nessas duas periodicidades, acima desses 3,776, para mim fica mais para se buscar a operação na ponta compradora. Seguindo, só para mencionar em relação ao fechamento da semana no dólar, alta de 0,67%, superação da máxima da semana anterior e sinalização de se ter o movimento de subida no gráfico semanal. Então, tem uma primeira perspectiva de se ter algo para cima, está dentro do movimento de alta ainda no gráfico diário. Então, se passar a gerar sinalizações de alta acima do 3,776, mais interessante para compra. Indo então para as ações, a PTR4 no dia de hoje, pancada para baixo, queda de 2,79%, perda de um fundo relevante no gráfico diário. Se eu jogar no gráfico de dois dias, vai ficar um pouco mais claro a relevância desse fundo. Colocando aqui os movimentos do preço, subiu, caiu, pivô de alto, fundo ascendente, veio aqui bater no topo anterior, fundo ascendente, e agora cai e anula a tendência de alta. É um gráfico aqui de dois dias. Cada barra dessa, cada quendo desse, representando dois pregões. Então, nós tivemos aqui uma pancada para baixo nos dois últimos pregões que anulou a tendência de alta de curto prazo desta ação. Então, o cenário gráfico desse ativo, se olharmos para o gráfico semanal, o fechamento dessa semana em queda de 4,74%, ficou de forma um pouco mais negativa, porque aqui tentou gerar um sinal de alta e já anulou esse sinal de alta. Então, por enquanto, enquanto essa ação não voltar, pelo menos a trabalhar ali em cima dos R$27,00 aqui pelo gráfico semanal, fica ainda com viés um pouco mais negativo. Suporte de imediato e intermediário, eu vejo por volta dos R$25,73, aqui no gráfico semanal, R$25,73 a R$25,55, e depois disso na faixa dos R$24,60. No gráfico diário, vai ficando um pouco mais esticada para baixo? Se a gente olhar aqui, a distância do preço para a média móvel exponencial de três períodos e a distância já é razoável, mas eu não entraria comprando a superação da máxima desse pregão. Teria que aguardar algum quendo de indefinição para arriscar alguma compra contra a tendência nesse papel ou buscar pelo gráfico de 60 minutos. Se abre caindo aqui, gera a superação da máxima do quendo anterior nas primeiras horas de pregão, primeira, segunda ou no máximo, terceira hora de pregão, gera a possibilidade de se buscar uma compra tentando pegar o quê? Um repique de alta nessa ação, uma operação contra a tendência para um perfil mais arrojado de investidor. Depois disso, vamos falar de Vale 3, que no pregão de hoje apresentou queda de 0,52%. Então, o mercado puxando para baixo sem gerar sinal de alto, sem gerar a quebra da sequência das máximas descendentes na Vale 3. Ativo fechou abaixo ali da região dos R$50,36, mas ainda acima da região em torno dos R$50,20. Aqui, uma região de suporte para essa ação, que já é comentada nas últimas análises. E também aqui tem o suporte desse fundo localizado em R$49,76. Para gerar alguma sinalização de alta na Vale, tem que superar pelo menos a máxima de hoje, R$5,105. Isso aumentaria a probabilidade não só de testar na média, que ficaria muito próxima, e o gap de baixa, fechar o gap em R$51,76. Por enquanto, não observo de cara um cenário já para entrar comprando a Vale 3. O que apoia? Só essa região de suporte, mas comprar esse Kendo aqui, um Kendo um pouco grande. Ideal que tivesse um Kendo um pouco menor, menor volatilidade, para se afastar um pouco mais tanto da média, como também desse gap, para se ter uma melhor relação com o ganho, para arriscar uma compra em cima de um suporte. Ou optar por buscar essa entrada pelo gráfico de menor velocidade, por exemplo, um gráfico de 60 minutos. No semanal, queda forte de 4,72%, ou seja, ativo bate na resistência. Na hora de dar continuidade, volta aqui forte para baixo. Então, por enquanto, não tem um cenário no gráfico semanal apoiando muito a operação de compra no gráfico diário. O que isso significa? Que o papel não vai subir? Não. Apenas que aumenta-se o risco da operação na ponta compradora e, pelo menos para mim, acompanhando a faixa de 100 ativos, fica mais interessante buscar entradas em outros papéis. Que eu vou comentar aqui as recomendações do pregão de hoje. indo, então, agora para os demais papéis. IP3, uma compra que a gente está em andamento. A ação, a gente buscou essa entrada aqui nesse ponto. Está evoluindo bem. Hoje, chegou a bater no objetivo inicial dela, que era nos R$30,53. A máxima do dia é R$30,72. Só que eu alterei esse objetivo para R$31,22, tentando pegar uma melhor relação com o ganho. Lembrando que, para quem sabe, em R$30,53, gerou na carteira em torno de 1% sobre o capital total essa operação. Mas, enfim, a minha ideia é buscar uma melhor relação risco-ganho. O ativo veio bem, fechou bem a semana, a semana com alta de 5,54%. Vamos ver se ela gera mais relação risco-ganho. O fato é que, depois de ter um pregão fechando acima de vários topos anteriores, o stop poderia ficar abaixo dessa mínima. Já são três pregões de alto. Se voltar para baixo dessa mínima aqui, já não seria algo tão interessante. Se voltar, por exemplo, a fechar abaixo desses topos anteriores, já daria um sinal um pouco de falso rompimento da resistência. Então, por esse motivo, o stop pode ficar aqui já um stop de proteção de não mais sair perdendo na faixa ali por volta dos R$29,58. Crote 3. Na realidade, antes de Crote 3, eu esqueci de colocar aqui FLR3. Aí eu volto para Crote 3. Deixa eu só fazer o seguinte. Colocar aqui, tem Natu 3, vou colocar FLR3 e vou jogar para cá, senão, de repente, daqui a pouco eu esqueço de falar de Crote 3. Cadê? Foi o FLR3. Pulou aqui para cá. Deixa eu só ajustar. Beleza. Fleury. Pregão de hoje. Stop reposicionado dentro do que eu tinha falado na última videoanálise para baixo da mínima do pregão anterior. A ação foi lá, abriu logo, abriu, já chegou uma volatilidade muito grande no início do pregão e acionou nossa saída aqui com perda. Lembrando, a nossa entrada foi aqui assim, logo um pouquinho acima dessa máxima aqui e a saída aqui nesse ponto, ou seja, um stop parcial, o stop inicial estava aqui nesse ponto mais abaixo. Então, essa operação da Fleury da FLR3, ela proporcionou uma perda de 0,81%. A operação proporcionou essa perda e isso representou uma redução de 0,19% do capital total na operação. Então, por enquanto, no mês, rentabilidade aqui na faixa de 1,74% após as operações desse mês. Temos, o que nós temos em aberto? Vou falar aqui agora todas as operações que a gente tem em aberto. A gente tem IP3 e tivemos algumas recomendações no pregão de hoje. CROT3, recomendação de compra na superação da máxima do pregão anterior, compra executada com stop abaixo dessa mínima. passando os dados, ela fechou com alta de 2,45%. Essa compra está apoiada em que? Na tendência de alta do papel, na perspectiva de subida, inclusive a irmã dela, vamos dizer assim, do mesmo setor, a que era STC3, a EDUC3, que na verdade é a EDUC3, a EDUC participações, ela está na nossa carteira exponencial. Até teve um bom desempenho nessa semana. Então, dentro desse setor, recomendação de compra de swing trade e está dentro da carteira exponencial que vai ser atualizada no início da próxima semana, na segunda-feira, a gente tem a atualização da exponencial, mas estando ali com a EDUC3 dentro da carteira. CROT3, quais são os dados da entrada dessa ação? 12,41 ponto de entrada, região de entrada, stop em R$12,08, isso proporciona um stop, um tamanho de stop ou risco da operação de 2,66%. E o objetivo na faixa dos R$13,07, alocando 14% do capital total nesta operação. Então, seguimos aí dentro do papel. PECAR4, recomendei compra no pregão de hoje basicamente R$1,00 acima do que ela fechou por volta, na verdade é um pouquinho abaixo disso, por volta dos R$91,79. Eu busquei uma entrada na questão que eu tinha comentado que ainda tinha ficado muito grande dependendo do retorno do preço, poderia buscar a entrada pelo G60 ou mesmo buscando ali no preço que ficaria de acordo com a volatilidade do papel o stop abaixo dessa mínima. Então, foi o que eu fiz, só que ela fechou abaixo da média que para mim foi algo negativo. Seria interessante ela permanecer acima dessa região aqui, acima desse patamar dos R$91,50. Ou seja, eu posso trabalhar com o stop parcial nessa operação na perda da mínima do pregão de hoje porque fechou abaixo da média novamente. Então, algo que eu vou formalizar aí, a alteração de stop formalizarei através do canal Dv Invest no Telegram isso na segunda-feira. Então, passando os dados da entrada, R$91,79 ponto de entrada, região de entrada, stop dessa operação na faixa dos R$89,68, risco de 2,3%, alocando 21% do capital total com o objetivo lá na faixa dos R$96. Depois disso, só para mencionar aqui, o semanal em cima no patamar de suporte, ou seja, se esse ativo abre a semana que vem subindo, seria logicamente a torcida seria para isso, para abrir subindo e a favor, inclusive, do seu gráfico mensal que também tem uma expectativa favorável aqui para cima. Indo agora para GNDi3, recomendação de compra, inclusive tem uma análise especial aqui no canal, que produzir essa análise no pregão de hoje sobre GNDi3. Recomendação de compra de novo para o papel, compra na superação da máxima dessa região aqui dos R$43, fechou exatamente nos R$43, entrada nessa ação recomendada foi em R$4301, com o stop na faixa dos R$4202, objetivo em R$44,99 e o risco dessa operação que é o tamanho do stop de 2,3% e a carteira alocando 22% do capital total. Então o stop dessa operação basicamente abaixo da mínima do pregão de hoje. Maiores detalhes sobre todo o cenário desse papel, o que apoia ou não compra nesse ativo, está dentro da nossa análise especial que eu produzi agora à tarde. CCRO3, recomendação de compra na superação da máxima do pregão anterior, ativo vem de um movimento bom para cima e gerou aqui uma indefinição, uma lateralização. Aí fez aqui essas máximas descendentes, como o ativo está dentro de um movimento bom ali no gráfico mensal aqui para cima. Gráfico semanal também sem perder mínimas ascendentes, segue ainda bem ali para cima, ou seja, rompeu essa região aqui, fechou uma vez acima e volto para baixo, agora volto para cima e tem já 2,5% acima desse patamar e ainda fica com expectativa de alta. Juntando com o gráfico diário que sobe forte, lateraliza de maneira fraca e aí gera sinal de alta, eu estou tentando pegar o que? A continuidade da tendência de alta desse ativo. Se o mercado resolver mostrar o contrário para mim, por exemplo, voltar para baixo da mínima do pregão de hoje já seria um ponto de trabalhar com stop mais curto nessa operação, porque depois de ela tentar subir aqui, já tem 3 quilos tentando subir, supera a máxima desse grande quilo de baixo, volta que faz isso aqui, para mim, descaracterizaria o que eu gostaria de ver nesta operação. Então, acompanhamento de perto a partir do próximo pregão em CCRO3 também. Depois da CCRO3 temos mais dois ativos aqui para comentar. Natura, que fechou o pregão de hoje bem, com alta de 3,38%. Ativo que eu tinha comentado no início até dessa semana, na questão de estar no radar ali, olhando para o gráfico semanal, interessante o gráfico semanal porque gera a superação da máxima da semana anterior, então interessante, gerando sinal de fundo. E no gráfico diário faz um bom fechamento, que esse bom fechamento dela, ela proporciona aqui a mudança da tendência formando o que? O chamado fundo duplo, o chamado W padrão gráfico que traz a mudança de uma tendência de baixo para uma tendência de alto. Já estava com a tendência indefinida quando ela gerou um fundo um pouquinho acima do fundo anterior. Projetando aqui, seja o pivô de alto ou o fundo duplo, se eu projetar o fundo duplo a gente teria aqui algo em torno do 59,61%. Se eu projetar aqui o... Deixa eu selecionar aqui de novo o fibro. Se eu projetar aqui o pivô de alta, a gente teria o objetivo de 58,89% e depois disso na faixa dos 59,94% são projeções de alta para a Nato 3 nessa formação de pivô de alta, de formação de um fundo duplo. Será importante, logicamente, para o próximo pregão a manutenção do preço acima desse patamar. Só que o Kendo ficou um pouco grande para buscar essa entrada no fechamento. Então, uma avaliação de entrada, uma possível avaliação de entrada, seja no recuo do G60% ou mesmo buscando ali uma correção, dependendo da correção que ela fizer, buscar aqui uma entrada um pouco mais abaixo com stop abaixo dessa mínima também seria uma alternativa de entrada na ação. Depois, ITSA 4, Itaúsa. Só para mencionar em Nato 3 que a gente tem aqui resistência na ação na faixa ali dos 58,25% a 58,50% e depois disso resistência em 59,70%. Então, Itaúsa, ITSA 4, fechou o pregão de hoje com um Kendo de indefinição que geralmente depois de um grande Kendo de baixo fica um Kendo ali um pouco mais para uma correção aumentando a probabilidade de cair. Mas, Dalton, isso aqui não é um harame? Um Kendo com corpo pequeno dentro de um Kendo grande que representa uma chance de subida? Até tem esse desenho, só que aqui eu contabilizo que são poucos Kendos, assim, está meio desencaixado na questão da simetria do tempo do gráfico. Então, eu vejo falando em probabilidade para mim o caminho mais provável seria para baixo. Mas, se o mercado voltar para cima da máxima do pregão de hoje já seria um indício de enfraquecimento desse forte sinal de baixa do pregão de ontem e, consequentemente, aumentando a probabilidade de voltar a testar a zona importante de resistência que Itaúsa tem na faixa dos R$13,34 a R$13,45. Mas, nesse momento, o caminho mais provável seria perder essa mínima e ter uma tendência de baixa através de uma formação de um topo duplo, mudança de tendência de alta para uma tendência, na verdade, indefinida para uma tendência de baixo se perder essa região dos R$12,82. Então, é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu likezinho aqui nessa análise, sua curtida aqui nessa análise e também se inscreva aqui gratuitamente no canal. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.